E controle de estoque, tem muita gente, muita gente, muita gente que grava o saldo do estoque dentro da tabela produto. Isso é um erro. Isso é um erro. Por quê? Porque você está sujeito a lock conflict o tempo todo. E outra, a partir do momento que você precisa extrair, e a gente sabe que todo mundo que precisa exportar SPED fiscal aí, precisa. Pelo menos uma vez no ano, dependendo do tipo do cliente, já fiquei sabendo que é mais vezes no ano. Você precisa exportar o saldo do estoque de cada produto numa determinada data. E isso pode levar horas, se você não tem estrutura certa, indexação correta. Certo? Então, tem como ficar rápido? Tem. Tem como ficar muito rápido. Inclusive, eu até mostrei num vídeo de sexta, acho que foi vídeo de sexta, como manipular registros de uma tabela com 9 milhões de registros de forma instantânea. Então, tem como, inclusive com Firebird, para quem acha que Firebird não aguenta. Tem como ficar bem bom. Então, tem como ficar bem bom.